Olá pessoas do bem, bem-vindos ao canal Andréia apaixonada por animais. Gente, esse vídeo a gente vai conversar sobre cabelo. Sim, sobre cabelo. Nós vivemos numa sociedade extremamente machista e feminista também. Mulheres que decidem assumir os seus cabelos brancos, os seus cabelos brisalhos, são muito criticadas pela sociedade, pelos homens e pelas mulheres também. Por incrível que pareça, existem muitas mulheres que criticam as outras por optarem ser livres de tinta, tonalizante, decapagem, progressiva, por aí vai. Eu não sei se você, do outro lado, que é grisalha ou está pensando em ser grisalha, se você já passou por isso, mas eu acredito que sim. Às vezes dentro da sua própria casa tem pessoas que vão te criticar, ou mesmo que não fale, vão te olhar, porque existem olhares que valem por mais que mil palavras, não é verdade, minhas amigas? Então, às vezes dentro da sua casa, dentro do seu círculo de amizade, no seu trabalho, na sua igreja, enfim, onde você convive, pode ter olhares ou pessoas que falem, ah, fulana, mas esse cabelo está te envelhecendo. Ah, fulana, por que você não faz, você não pinta de tal cor? Ah, fulana, aquela cor ficava tão bem em você. Como eu sempre falo, gente, se a pessoa não te pediu a opinião, então para que você vai dar? Deixa de ser intrometido para ajudar a opinião se a pessoa não te pediu a opinião. Eu, sinceramente, já falei aqui e vou repetir para vocês. Eu fico chateadíssima se qualquer pessoa, não interessa quem seja, tá? Pode ser da minha família, pode ser um desconhecido, não interessa. Se me dá, é, vier com alguma crítica, falar de alguma coisa minha, sem eu ter pedido a opinião, eu vou ficar bastante chateada, porque eu não gosto. Sinceramente, eu acho isso uma falta de respeito, uma falta de educação. Você chegar para alguém e falar assim, e fulano, seu cabelo está todo detonado, e fulano, seu cabelo está muito branco, e fulano, essa roupa, você não tem nada a ver com a vida do outro. Se o outro está assim, o problema é dele, o problema é dela. Então, a gente não tem que se meter na escolha das pessoas, a gente tem que cuidar da nossa vida. É da nossa vida que a gente tem que cuidar. Porque você acha que essa pessoa que você critica, que você quer dar um... Não, eu só quis ajudar. E a pessoa ainda fala assim, hein? Não, eu só quis ajudar. Só quis dar uma dica para ajudar a autoestima do fulano, da fulana, que nada. Você jogou a pessoa mais ainda, mais para baixo com a sua ajuda. Então, assumir os grisalhos é uma atitude de coragem nessa sociedade que a gente vive, gente. É uma atitude de extrema coragem. Porque nós, quando decidimos ser aquelizales, assumir os nossos cabelos brancos, ficar livre da química, pode ter certeza que vai vir críticas de um lado ou de outro. Você vai ser bombardeada. Outra coisa também que eu vejo nessa sociedade hipócrita que a gente vive é até sobre o comprimento do cabelo. várias mulheres. Agora eu não vou nem falar dos homens. Porque os homens nem se ligam nesse negócio de cabelo grande, cabelo curto. É mais das mulheres. Várias mulheres criticam as mulheres que depois de 40 anos querem ter seus cabelos grandes. Gente, se a mulher quiser ter o cabelo no pé e ela tiver 100 anos, ela vai ter o cabelo no pé. Você não tem nada a ver com a vida da fulana. Se você acha que a fulana ficou velha porque tava de cabelo grande, o problema é seu. A fulana não te pediu opinião. E se a fulana tá feliz, então, que ela seja feliz e você cuide da sua vida. Eu acho um absurdo essa sociedade de falar e impor que a mulher tem que cortar o cabelo depois de 40 anos. Que isso? Onde tá escrito isso? Onde tem uma lei? Tem um decreto que seja? Mulheres depois de 40 anos têm que cortar o cabelo curtinho. Porque senão elas vão ficar uma velha. E mesmo que ficasse uma velha. E mesmo que ficasse uma velha. Se a mulher quer ter o cabelo grande, é o direito dela. Ninguém tem nada a ver com isso. Então, amada, se você aí do outro lado está querendo ser grisalha, vai, foco. Foco, fé e coragem. Porque você vai sofrer, sim, críticas. Isso aí é inevitável. Inevitável que tem gente que não consegue ficar com a boca dentro, com a língua dentro da boca. Tem que falar. Mas seja forte, mantenha o foco. Bem, eu, como eu já falei pra vocês, eu estou muito satisfeita porque agora eu tenho um cabelo saudável. Um cabelo que tem brilho, tem maciez, não tem porosidade. Mas eu às vezes sinto vontade de ser louro de novo. Sinto porque eu sempre fui louro. Eu sempre amei ser louro. Mas hoje eu tenho outra visão. Hoje eu sei que pra ser louro você precisa de tempo e de dinheiro. Você precisa das duas coisas. Porque o cabelo louro você não trata ali em casa. Você não vai conseguir tratar o seu cabelo louro com produtos de farmácia. Você não vai. Você vai precisar de produtos profissionais. Você pode até comprar produtos profissionais e tratar na sua casa. Mas você vai precisar de dinheiro. Porque tudo pra cabelo louro profissional é muito caro. Então, às vezes, claro, dá aquela vontade de ser louro de novo. Já senti essa vontade várias vezes. Mas vontade é a coisa que dá e passa. Vem aquela vontade, olha assim, me imagino louro de novo. Que modesta parte eu ficava muito bem de louro, tá? Eu que sei que eu ficava. Talvez você nem ache, mas eu, eu, Andréia, me olhava no espelho e eu amava ser louro. Amava mesmo, amava. Todo mundo podia até achar que tava feio, mas eu, eu que importa, eu que, eu que importa a minha opinião sobre mim. E eu me achava o máximo. Eu achava meu cabelo louro. Mesmo estando todo detonado, porque ele tava todo detonado. Mas eu me achava maravilhosa de louro. Então, ah, claro, aquela vontade de ser louro de novo, claro, né? Mas vontade é a coisa que dá e passa. Como eu já falei ainda há pouco. Depois eu penso o quê? Ficar com meu cabelo todo ressecado de novo. Fazia assim, ó. Fazia assim, ó. O cabelo fazia barulho. Parecia que eu tava mexendo em bom brilho. Tão ressecado que meu cabelo tava. Cabelo todo poroso, todo ressecado. Podia botar o creme que fosse que nada fazia efeito no meu cabelo. Nada. Nada mais fazia efeito no meu cabelo. Aí eu, opa, desisto de ser louro. Quando vem esse pensamento, eu desisto. Porque eu não tenho mais tempo. Pra isso, pessoal. Eu trabalho muito. Saio de casa às 5 horas da manhã. Chego em casa às 9 horas da noite. Segunda sábado. Eu não tenho mais tempo pra ficar no salão. Fazendo o que eu gosto de fazer, né? Não tenho mais tempo pra isso. Mas... Você que tem e você quer, seja feliz. Vá ser feliz. Porque nós merecemos. Mas... Existe tonalizantes, né? Tonalização. E outra coisa eu falo pra você. A hora que eu quiser tonalizar o meu cabelo, eu vou tonalizar. A hora que eu quiser ficar com o cabelo louro, eu vou ficar. Seu seu não quiser também. O que importa é eu fazer aquilo que tá me dando satisfação. Entendeu? Sem ficar refém de moda, refém de machismo ou refém de feminismo. Essas coisas assim, a gente tem que manter distância delas, porque elas são tóxicas. Se você ficar indo pela cabeça dos outros, pelo modismo, você nunca vai ser você. Você vai ser sempre um produto da sociedade. Você precisa ser você. Assumir você. Se você acha que quer ficar com o seu cabelo livre de química, fique livre de química. pra sempre ou por um tempo, faz. A escolha é sua. Eu tonalizei meu cabelo em agosto do ano passado, 2021. Nós estamos em abril de... Não, eu falei agosto de 2021, não. Agosto de 2020. E nós estamos em abril de 2021. Se eu quiser tonalizar, eu vou tonalizar. Se eu não quiser tonalizar, eu não vou. Se eu quiser cortar, eu corto. Se eu não quiser cortar, eu não corto. Por quê? Porque eu, hoje, não sou mais um produto dessa sociedade hipócrita que a gente vive. Hoje, eu me valorizo. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso fazer as coisas pra fulano, ciclano, bertano achar bonito. Não. Eu faço pra eu ficar feliz. Pra eu me agradar. Primeiramente, porque nós precisamos se amar. Se você não se ama, minha amiga, quem vai amar você? Essa é a pergunta que eu te deixo aí. Se você não se ama como você é, quem vai amar você? Você vai encontrar um montão de gente pra te criticar. Dizer que você tá gorda. Que você tá magra. Dizer que você tá velha. Dizer que seu cabelo tá branco. Dizer que seu cabelo tinha que cortar. Que tinha que isso, aquilo, aquilo, aquilo. Não tem mão pra caber de tantas críticas que vai vir pra cima de você. Se você for escutar todas essas críticas que você não vive, você vai ficar estacionada, parada. Dá um chute em tudo quanto é crítica. Sai de perto de todo mundo que gosta de te botar pra baixo. Olha no espelho e veja o quanto maravilhosa você é. Independente da sua classe social, da cor da sua pele. De quanto você tem no banco. Da sua idade. Se você é alto, se você é baixo, se você é magra, se você é gorda. Isso não interessa. Quando a gente se ama, a gente se ama por inteira, por completo. Então esse vídeo é pra estimular você, mulher, a se amar, a se valorizar. Seja você. Como você quiser ser. Se quiser pintar seu cabelo todo mês, toda semana, manda ver. Não quero nunca mais fazer isso. Não faça. Ou quero fazer às vezes, vez ou outra. Acho que o meu caso vai ser bem por aí. Uma vez fazendo, outra vez não fazendo. Pelo que eu vejo, eu vou ser assim. Quando eu dar na telha, eu vou fazer. E quando eu não dar na telha, eu também não vou fazer. Né? E bora lá. Bora ser feliz. Que isso que importa. Tá? E os grisalhos são lindos. São lindos. São lindos. Independente da sua opinião. Talvez você esteja vendo e falando. Eu não acho. Eu não teria coragem. Paciência. Você não tem coragem. Mas eu tenho. Como milhares de mulheres estão tendo também. Bom? Então que seja grisalha. Temporariamente. Uma vez ou outra. Ou pra sempre. Mas seja feliz. Porque é isso que você merece. Ser feliz. Deus abençoe a todas. Em nome de Jesus. Compartilha muito. Gente, vamos bombar esse vídeo. Compartilha muito com todas as mulheres que você conhece. Todas. Beijo.